Você já ouviu falar nos V-Ray Render Elements? Você sabia que com eles você consegue melhorar muito, mas muito mesmo, a pós-produção da sua maquete eletrônica no Photoshop? Vou te mostrar aqui no vídeo. Buffer aberto, ou seja, tela de renderização aberta, combinado? Então, quando eu clico nessa setinha aqui, olha, eu vejo os Render Elements, como por exemplo, o RAW GI, a iluminação global, aqui o RAW Light, aqui o RAW Shadow, deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui, as sombras, o material ID que facilita na pós-produção, aqui nós temos a reflexão, refração, enfim, esses canais que a gente chama aqui, essas camadas adicionais que são adicionadas na nossa renderização, a gente habilita onde? Eu vou abrir aqui meu Asset Editor do V-Ray 3.6, ok? E aqui nós temos os Render Elements, se não tiver aparecendo esse painel aqui, você clica na setinha, que o painel vai aparecer. Então, vou clicar aqui em Render Elements, e aí você adiciona as camadas, os Render Elements que você desejar. Eu, particularmente, gosto de utilizar esses nas minhas renderizações, e nas minhas pós-produções, perfeito? E aí você pode clicar nesse espaço aqui, e adicionar o que você quiser, por exemplo, aqui a Lighting, certo? Só que não é o meu caso, eu vou deletar, e aí, maravilha, você adicionou os Render Elements, mandou renderizar a tua cena. Quando renderizar, vai ficar todas elas aqui, olha, perfeito? E aí, o que você vai fazer? Você vai salvar esses Render Elements, eu posso clicar aqui no disquete, segurar o clique, e agora, aqui eu seleciono salvar um por um, uma camada por camada no disquete único, ou eu venho aqui nos dois disquetezinhos, aí ele vai salvar todas essas camadas aqui, de uma vez só. Então, olha aqui um exemplo, aqui estão todos os Render Elements, perfeito? E agora, esses Render Elements, você pode jogar lá no seu Photoshop, para você fazer a sua pós-produção, e aí você vai adicionando, adicionando conforme a necessidade. Por exemplo, esse da reflexão, algumas partes aqui estão sem qualidade, não vou utilizar, mas eu posso utilizar a reflexão aqui da cuba da minha pia, né? A cuba da minha cozinha. Então, você vai utilizando os Render Elements conforme a necessidade, você vai mesclando e vai dosando aí, conforme você querer melhorar a tua renderização. Agora, só um comparativo, então, para ficar mais claro a diferença que isso causa, olha aqui a minha renderização direto no V-Ray, ou seja, sem manipulação, sem pós-produção, e olha aqui no Photoshop a minha renderização com pós-produção. Deixa eu dar um Ctrl mais, vou apertar a tecla Tab. Olha aqui, com pós-produção, usando todos os Render Elements, e aqui, sem pós-produção, cadê? Aqui, sem pós-produção. Então, dá uma diferença muito boa na qualidade da renderização. Tá vendo? Olha aqui, mais uma vez. Então, a imagem, ela ganhou um pouco mais de contraste, ganhou um pouco mais de vida. E aí, você vai dosando conforme a necessidade. Bom, espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.